No bolso de uma bombacha não cabem drogas! Buenas meu amigo Martinho Francisco e amigos do programa Eu Sou do Sul. Eu sou o Kiko Oliveira e falo aqui da querida cidade de Viamão, na sede da Fundação Internacional Piazitos. Sempre num gentil oferecimento de Cicredi Alto Uruguai, no quadro Piazitos, onde no bolso de uma bombacha não cabem drogas, trago o Piazitos Rodrigo Martins, da querida cidade de Camacuã, acompanhado na acordeona do seu amigo Gregorim Brás e o seu cantar galponeiro. Buenas meu amigo Martinho Francisco, é um prazer estar participando do programa Eu Sou do Sul, no quadro No Bolso de uma Bombacha Não Cabem Drogas. E vamos decantar galponeiro, gaiteiro velho! Buenas meu amigo Martinho Francisco, é um prazer estar participando do programa Eu Sou do Sul, no quadro No Bolso de uma bombacha não cabem drogas, Buenas meu amigo Martinho Francisco, é um prazer estar participando do programa Eu Sou do Sul, no quadro No Bolso de uma bombacha não cabem drogas, Por quem que aceita o encarco, estou empan probeyou cei do calcador, sape que é criador na memoria do seu pago. Sape que é criador na memoria do seu pago. Quem não renega as origens, é certo de comunicar Plantado numa coxinha, arranque a provocação Esta junta devoção, expressa através do verso Participar nos versos, em resgatar do meu chão O meu cantar não poder, mas amar a não querer iniciar E a broma de uma existência, levar a que eu amarei a pátio Quem não aceitava encargo de campeão, cantador Sabe que é enviador, na memória do seu pago Sabe que é enviador, na memória do seu pago Meu verso, ele é o de medo, o sentimento adianto Meu verso, ele é o de medo, o sentimento adianto Sei cantar no meu chão, ou se há de uma profissão E nesta busca de essência, meu canto é quase sagrado Porque hoje é tão errado Além do tempo de existência, houve o tentado poder Traz a banca da querência, é a prova de uma existência E lança como a chamada, tem quem aceitava encargo Quem não tem um cantador, sabem que é enviador Da memória do seu pago Sabem que é enviador Da memória do seu pago O que você tem um pancador É o de medo, o sentimento adianto A memória do seu pago 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 Obrigado.